Oi gente, hoje eu vou te ensinar como ganhar Robux grátis. É só vir aqui nesse jogo aqui, que é Cats Paradis. Entra nele. O meu trava algumas vezes. É, eu acho que os seus também tragam aqui. Ó, tá entrando. Ó, e daí se tiver dois iguais, vocês pegam ele e fazem assim, ó. Ó, eles travam um pouco, tá? Eles fazem assim. E daí, aqui nesse diamante, você vai ganhar diamante. Então ele pega aqui, vai aqui. E daí tem como ganhar Robux grátis, né? Ó, tem esse. Eu tô quase aqui. Ó, tem esses jogos aqui. Então, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.